Estamos de volta, galera! Ué! Valtinho, barinho! Pescamos muitos peixes. Estamos cheios de sashimi na barriguinha. Pesquei vários aí. Brincadeira. Curiosidade do dia, eu não como sashimi. Eu não como peixe cru. Pra frente? Vamos nadar! Que pena! Pluck! Ele afunda e mostra. Que nem um cocôzinho nada. Pluck! Vocês já fizeram cocô e espirrou da bunda de vocês? Dois! Entra aí nessa porta embaixo. Só mergulhar com a... Pluck! Eu nem vou responder isso porque... Ah, quem nunca? Eu acho muito errado. Errado nada, quem nunca caga? Todo mundo caga. Agora sai dos olhos do meio. Ai meu Deus! Ai! Oi peixe! Um dia você vai morrer congelado. Não é nada, eles estão bem. Não é nada. Nunca mais vocês estão bem. Eles estão bem porque eles aparecem no outro jogo. Ou será que foi a Ruto e o pai dela que fizeram sessho? Pode ter que ir. Ou foi a Ruto e o Link. Não lembro. Pra onde eu tenho que ir? É aí. Saída. Pula. Pula. Pula, amigão. Não cai na água porque... Pode cair na água. Pode cair na água. Ah, pode cair na água. Ah, pode cair na água. Ah, pode cair na água. Vamos lá. Por bonitinhas! Dane-se elas. Tomara que morram todas. Só porque eu posso cair na água eu não tô caindo. Não. Vou te falar pra uma parte pra você parar de sair da água. Pra eu sair da água? Eita que bagulho isso. Você que tá dando um zigue-zague. Olha, sai daqui moço. Olha a louça. Ó. Tu vai cair aí e você vai poder ir pro cumprimento à direita. Ai. Ai. Direita. Isso. Agora. Saber ir nessa parte da terra. Ah, lembrei. O que que é? Continua na terra aí. Você vai ver os tronquinhos aí. É. Tem um pedaço de coração ali. É, tem um pedaço de coração que a gente não pegou. Dá pra pegar com o bumerangue. Não, mas vai nesse tronco aí primeiro. É, vai nesse tronco. Já que ele já tá aí. Você tá brincando que a Neve tá apontando pro lugar? Sim. Vai. Sabe aí. Onde a Neve tá apontando? Tem um sapinho ali. Pensa. Fica ali. Algum sapos estão olhando pra você debaixo d'água. Ai, podia tá claro. Tem que pegar uma coisa. Ai, meu Deus. Será que é a memória do Dioguinho? Será que é a memória dele? Memória? Que memória? O que que é? Pode mandar aí. Manda os músculos que quer que eu toque aí. Manda aí, manda aí. O Daniel tá voando aqui na câmera. Querido, Daniel. Ele tava flutuando na câmera. O Daniel é um mutante. Aí está a sua memória, Dioguinho. Que memória dele na final? Tá aí. Acosta pra você olhar pra você. Você tem que puxar a sua alcalina. E tocar uma música que eu quero. Eu não sabia isso. Porque eles vão seguir você. Qualquer uma? É, qualquer uma. Então... Falamos de uma que é bem difícil. Porque... Ah, eles te seguem. Serrou. Serrou a música Dioguinho. Ok. Vamos... No... V... 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 Faz outra música, vê. Você tá errando. Ok. Faz a razão. Vamos... No... V... 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 Cê errou a música. De novo! É! Cê errou. Ok. V... Vamos... M thanos... Novaa mente... Ae. De..... Então... Eles tão pla... Ae! Eles tão felizes. Olha que acontece. Um deles ficou gigante. O assigned genia... Você tocou a ocarina muito bem, essa melodia é muito boa, nós todos vamos praticá-la. Leva esses rupees como souvenirs, se você vinha mais uma vez com uma nova melodia, nós vamos tocar também. Ae, eu acho que foi desperdiçado, mas tudo bem. Agora você tem que tocar de novo mais uma outra música. Quantos rookies é isso? Vai, toca de novo aí. Ah, pra te tocar? Você tem aqui tocando as músicas, só que é diferente do que você já tocou. Toca da saga aí. Isso garoto! Muito bom. E acabou minhas bombas. Eles acabaram de te dar um prêmio. Eu vou tocar uma que é mega difícil, que eu aprendi, que chama Trem Bom. Ó Trem Bom, ó Trem Bom. Tá te seguindo, você. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Iiii, estamos felizes! E um deles cresceu, ai meu Deus. Oh, menininha. Ele falou a mesma coisa. Ah, ah, você tocou muito bem, nós vamos praticar. Leva esses rupees como souvenirs. Se você tocar outra melodia, por favor, jogue aí. Ae, desperdiçado! Tudo bem. De novo. Até todos os dois ficarem grandinhos. Falta três aí. Agora essa aqui é difícil, hein pessoal. Esse aqui eu aprendi na raça, hein. Eu gosto dessa música. Errou a última nota, desgraçado. É pra baixo. Não, tem melhor que ter uma litigar. Dá pra perceber que é pra baixo, Dioguinho. Você errou a nota. Ai, Dioguinho. Para de errar nota, caramba. Você tá errando os controles, Dioguinho. Não, é o DNA que eu tô sabendo. Não, você tá errando o controle. Ae, Daniel aqui! Essa liga de garra não chega. Ae, eles tão felizes. Daniel, se ele ia ser médico. Uau, essa melodia tá legal! Ele precisa ser gostos de sair. Assim, Guindari! Por favor, leve isso como uma gratitude muito sapônica. Eee, mas... Ah, é um pedaço de coração! Eu jurava que ia ser... Eu pensei que ia ser pra todos. Você tinha que fazer isso. Não, você toca uma vez a Song of Storms. E você ganha um pedaço de coração. E se você tocar todas, você ganha outro pedaço de coração. Olha só. Ribbit ribbit. Eles cantam... Ah, é singing in the rain. Esses sapos no mar já morando. Um saco! É um saco! É um saco! É um saco, Daniel! No mar já nós temos um monte de coisa que é um saco. Errou! Meu Deus! Ai, tá difícil essa situação aqui. Não é na diagonal que tem que tocar. Calma então, deixa eu ver aqui. Eu tenho que cifrar aqui. É meio complicado. Eu tenho que ver assim, qual é o que tá melhorzinho pra... Esse aqui. Esse aqui tá difícil. Esse aqui eu tenho que chutar. Ae, mais um Cris. Nossa, mas esse Cris é o muito. Ele falou a mesma coisa. Ué, pula aí. Nossa, mas esse Cris é o muito. Você, você trocou muito bem. Hum, a melodia é muito boa. Talvez se roube como o Sovereign. Toque uma nova melodia. Nós vamos praticar. Ae, desperdiçada. Muito bom. Mais duas. Nossa, o sapo. Esse sapo sarrando aqui na frente. Tá dançando punk aí. Na boquinha da garrafa que nem o Daniel de Vento Feio. Ai meu Deus, eu não sei se eu já toquei. Porque é muita música. Você errou. Ou essa música não vale, eu acho. Acho que eu já toquei. Tocaaaa. Eu acho que esse tanque só pode ser as 6 primeiras. Acho que não pode ser a de teletransporte. É. Toca a música do tempo aí. É. A última que falta é a música do tempo. Ae. Olha como você tá jogando. Ae. 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 Não vaiatar de cá. Tag essa loop ai. E desperdice tudo ai nessa bolsa. Nossa, eu já ia ter 500 O que você faz se você tá com a bolsa cheia? Ganhar o loop? Você joga fora. Você joga assim. Eu não quero. Sabe aqueles loopers que se acham no chão? Então. Olha uns sapinhos dançando punk. Qual é que falta? Falta do tempo. Ai meu Deus. kaikki o tempo é acabou essa corrida. São três notas distintinhas? É só repetir três notas. Três notas eu joguei. Eu gosto dessa musica, muito lhoca Essa musica no Majora... Acostume-se Eu não, deixa eu jogar Acostume-se Eu nunca vou jogar Só acho que é a musica mais importante do jogo Eu nunca vou jogar Majora Não necessariamente no canal, mas vai Vai te amarrar Ué, cadê meu coração? Agora mostra o Karina pra ele Estão todos crescidos Olhe pra gente, nós somos sapos gigantes Sarrando aqui na boquinha da Rafa Nós somos os famosos Fabulosos Os 5 tenores sapos Eles parecem tipo aquelas bandas tipo Restard assim, coloridas Nos faça Pular Para que possamos comer insetos para pular Não Ok, então aí vai Você tem que... Você tem uma borboletinha É que você pulou a fala Jogui Você tem que fazer eles pularem Cada sapo representa uma nota As quatro direções e o A Cada um deles é uma nota O A é o azul O B é o amarelo O B não é Jogui, é as quatro direções e o A Ah tá O A é o azul Vai ter que descobrir Vai ter que ficar um século aí fazendo Ajude a pegar os... Para de pular desgraça Ai Ai, errou Você tem que descobrir qualquer qual Tem que ser rápido É, você não pode ir Demora Eu acho que é da esquerda O roxinho lá atrás É, eu acho que sim Agora pode pular Jogui Ah, isso Ah, o resto é você Eu acho que é tipo O A é o de baixo Os outros estão na ordem Esquerda é o roxinho Para baixo é amarelo Para cima é branco Para direita é vermelho Tenta fazer isso Mas eu ficava confundido o tempo todo Eu tive que... É porque essa ordem é como tá no controle do... Se for isso é como tá no controle do Nintendo 64 Assim A localização dos controles Não Eu sim Para a esquerda Jogui Não Você não fez para a esquerda Não Cula essas falas Ok É Ela tá sendo Você não fez Eu acho que Ai ai Pura bala Pura bala Gio Agora eu decorei que o A é o azul A gente acabou de explicar como que é a lógica O roxo É o da esquerda Esquerda O vermelho é da direita Não Eles tão na ordem Esquerda direita Pra cima e pra baixo Ah tá Eu vou matar Ah não Ah não Ah não Esquerda Esquerda É tá certo Eu não sei o rolo Tenha certeza de não apertar na diagonal Jogui Tá Eu acho que ver por eles é muito... Se quiser eu escrevo pra você a ordem É Ah não Na verdade eu já tive escrito Deus Ué Deixa eu testar o negócio Eu tô errando no ultimo Não pera deixa eu tentar Eu vou conseguir Eu vou conseguir É que eu quero ver se é esse esquema mesmo De controles Eu quero testar Você errou Ai eu pensei que era um Você fez pra cima Sim Sim porque eu fui automático Pensei que ia passar cada um em um Não Só segue pro outro Cuidado do branquinho Só porque ele é o abismo Tá vai Vai caramba Você consegue Eu acho que você fez pra baixo Porque eu acho que você fez diagonal Eu vi diagonal Sapinho Mas já peguei o esquema Tão muito felizes esses sapinhos Ai Só o diagonal Que vai trabalhar um pouco mais Se você usasse o outro dedo pra... São tipo umas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze notas Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Vamos pessoal É, terminamos por hoje Deixa eu dormir aqui Ai, vamo lá vai Vai que um dia você consegue Você podia não falar né Isso Podia não falar né Toda hora Ah, esquerda e direita pra baixo Tô fazendo pra baixo Nossa, não tem nenhum pra cima Coitado do branquinho Ele nunca vai comer uma blueta Ele nunca vai comer uma blueta Eu tô fazendo pra baixo Gente Não tá não Tô assim não Você tava apertando diagonal eu acho Tá, vai Vai Fica olhando pro meu dedo Olha pra gente Olha pra gente Nós somos sapos gigantes Que faz muito tempo Acho que entra pra baixo Eu apertei diagonal? Não apertei diagonal Tá, vai de novo Olha pra gente Nós somos sapos gigantes Olha pro meu dedo Faz mais rápido Faz mais rápido Pula Jogi Tem que ser mais rápido Vai, vai Jogi Vai que você consegue menino Tem que conseguir Olha, esquerda e direita pra baixo Esquerda e direita pra baixo de novo Não adianta... Eu não vou decorar Não adianta pra lá 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 Olha o Joginho Ah Quase Joginho Aí depois A pra baixo A pra baixo A pra baixo Eu gosto do Daniel porque da confiança dele Tipo, ele realmente acha Que eu vou Tipo, decorar tudo O que ele tá falando Agora eu É quase decorar Eu sou um pouco mais realista, assim. Não, eu... Vamos dar vitamina de ômega 3 pro Johnny. Meu Deus. Quase. Aqui foi o ar. Tem quase... Eita, gente! Açamos sapos gold! Ai, eu apertei o ar. Let's go... Pra baixo. Vamos lá, vamos lá. Reflexo, Johnny. Reflexo. Vamos lá que dá. Vamos lá. Ai, ei. Eles ficaram tipo... Já errou? Eles ficaram tipo assim, já errou? Errou! Errou! Ai... Não, eu apertei o ar. Depois do ar é pra baixo, o ar é pra baixo. Então já preparo pra baixo quando for o ar. Tá. Ai, era o ar de novo. Tá chegando perto, Jogueiros. Algum dia a gente chega lá. Não tá não. Algum dia. Daniel, você que costuma ser todo animado. Ah! Ai, ai, ai. Tá gelido. Agora chegou tanto. Agora você chegou onde pro último? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu achei que hoje já senti boa. Só porque eu não ia ter ar. Mas tem sapos hoje. Não tem ar. Mas tem sapo. Será que não tem ar. Ah, não. Agora que eu não vou conseguir. Agora você já me afavorou. Vai, vai. Ah, pessoal. Agora esquece. Agora já era. Só pensa no sapo. As sapos comem aranhas. Pensa nisso. Mentira, não come não. Vai. Culpa do Dani, ó. Culpa das estrelas. Para, menino. Prepara o ar, menino. O engraçado é que o Link tá até agora com a máscara do Pikachu. Ai, meu Deus. Jurava que era direito. É, pra baixo ar. Pra baixo ar. E depois... Para de falar que você tá me deixando confuso. Ai, meu Deus! Joguiu! Não, não tira a máscara. A máscara tá atrapalhando. É. Agora é a hora do momento sério. Ele não conseguiu tirar direito. Agora tá na hora do momento sério, gente. Agora eu fuso sério porque esse nódio vai ficar aqui muito tempo. Tá até entardecendo aí, gente. Estamos... Há horas aí. Mas... O que não pode é desistir. Porque se você desistir... Porque a força da amizade é capaz de... Um fracassado. A força da amizade é capaz de fazer milagres. Depois do da direita é qual? Esquerda. Esquerda. E depois pra A. Ah, tá. Se A é que ferra as coisas. Você não sabe que é um fracassado. Já sabe dia... Ah... Ahhhhh... 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 Errooo... Erroooo Se eu rio... Vou narrar na sua... No seu ouvido. A esquerda, direita, pra baixo Aí não dá Aí não dá Não, para com isso Eu vou também Pra baixo, cima, pra baixo, pra baixo Para baixo, cima, pra baixo Para com isso Ah, tá de noite, Jardim, meu Deus Estamos a 12 horas nesse lugar Errou Aí você arrou, mesmo Errei Dioguinho é muito gay Ai, meu Deus, ele é gay Ah, mano, mas esse negócio aqui é difícil Não é fácil, não, falando sério É, isso é difícil Muito pouco tempo pras coisas Demora Eles ficam sarrando pro resto da vida Até embaixo da água Só você pode salvar eles da sarrada interna Eu acho que eles só ficam sarrando Até de baixo da água eles tão sarrando ali Eles querem se tornar MCs do funk Direita, Dioguinho Isso não é fácil também Deixa, tadinho Tadinho caramba, tem que matar essa criatura Pra ficar extinção mesmo Mentira, coisa ruim não morre É que ele faz a gente ir automático pra baixo Ele faz uma, assim, esbraxa Aí pra cima, pra baixo, pra cima Aí ele troca depois Aí você fica meio que viciado Ah, tá Deixa Errou Nossa, funciona Agora vai, ó Fer no coração das cartas Errou Isso Tá demorando muito na direita Essa tá chegando bastante Tá chegando legal Tá demorando muito na direita Olha só Ela não está pegando jeito Mas contou Contou Beleza, então Então contou Então vale Demorou Eu vou falar Troca Aí você vai trocar Troca, troca Não, não começa, gente É, muito É, muito É, muito É, muito É um momento de silêncio Silêncio O que ele está fazendo, Jig? Eu sei o que ele está fazendo O que você está fazendo, menino? Eu sei o que ele está fazendo O A sempre o primeiro Eu sou aquela pessoa assim Não me segue, eu estou perdido O que é que ele está fazendo, Jig? Para com isso O que é que ele está fazendo, menino? Para com isso Fácil, ó A, esquerda, direita Para baixo Esquerda, direita Para baixo A, para baixo A, para baixo Direita, esquerda, para baixo Não, eu me errei Eu vou embora Vai, menino Para com isso Ai, meu Deus Último Último Não, não Alguém me solta Você foi na última pência Que só faltou uma Então você pode conseguir facilmente Facilmente não, né? Sim, facilmente Alguém Coitado do branquinho Estava esperando A, minha Chavesinde Você fez Muito bem Perfeito Não De Perfeito De Primeira Estábamos cheios De Primeira Opa, de primeira! Você quer levar isso como uma lembrança de nossa gratidão? Só pra acabar o episódio pega o pedaço de coração ali na direita ali. É com bumerangue? É com bumerangue? Não dá pra pegar com bumerangue. Acho que não. Olha lá. Acho que dá. Eita a lua passando ali. Eu acho que dá. Quando eu peguei esse eu tava adulto e peguei com as botas lá de... Vamos ficar. Sobe na esquerda aí. Mas dá pra pegar com os galos também. Nessa colininha aí da esquerda. Mas tem que subir... Não, dá um tronco. Volta um pouco. Pra cá? Ah, dá pra pegar com o galo. Você subir numa plataforma e usar o bumerangue. Atravessa o rio e sobe. Sai daí, menino. Ah, menino. Na verdade... Cai nas... Ai, ai, as espinas. Então dá pra ser tipo... Acho que dá pra pegar aqui. E... Esse alcança. Alcança. Mas alcança se você mirar pra cima. Senão... Não segura. Quer dizer, segura. Não, só apertar na mesa, velho. Dá um ferro completamente a mira. Ah, então. Parece que não alcança não. Acho que é a cabeça do Link que é meu. Vai um pouquinho mais pra cima. Ui, quase. Não alcança. Se não alcança ali na plataforma na esquerda, com certeza alcança. Aê! Aê, de primeira! Mais um. É um episódio dos pedaços de coração. Lindo sapos. Com mais um pedaço você completa mais um coração. Cês, quer terminar? Então! Vamos terminar. Desce um pouco. Vai descer. Se você quiser terminar também pode terminar. Só vai fazer uma coisa idiosa. Comprar mais feijão. Então compra lá. o cara gordo aí. Booo! Olha a feijãozinha. Ele é muito feliz. Vem que pela esquerda... Porquê? Por que eu não consigo? Sôb que eu soub... Fica esperto pra subir uma hora aí. Já vai subir aqui. Eita! Comprar os feijãozinho aqui um cara gordo aí. Ai, Juju! Será que, seu pedáfilo? Pode ir, pode ir atacar? Pode. Essa aí é... Vai te dar de um, se você ataca. Ela é do Gennondorf, então você pode atacá-la. Os fichas mágicos! Talvez eu estou na moda! Eita! Quando eu vim aqui era de graça! Cala a boca! Cala a boca e compra! Compra mais um! E agora vai estar mais caro! Ele é um gordo, maldito! Compra mais um! Cinco! O que? Essa inflação aqui, tio! Aí não é Brasil não! Você está com dois? Tô! Acho que com dois dá, por enquanto. Se quiser, compra mais um! É, compra mais um! Você está com dinheiro! Você vai pegar mais dinheiro e vai desperdiçar! Então... Já já vão esgotar! Sessenta! O que? Superpreço! Compra mais um! Oh tio! Oh tio! Oh tio! Oh tio! Nós estamos no super raro! Nós estamos no super raro! É a última chance! Preços pessoal! Setenta! Acho que é a última vez que você pode comprar! Acabou! Vê se ele vende mais! Acho que não vende mais! Nós estamos no lendário! Apenas oitenta! Apenas oitenta! Tá com dinheiro, né? Pronto! Chega! Agora chega, né? Será que não tem mais? Quero matar ele! Taca aí! Só pra ver! Quero! Quero deixar os másticos! Eles dois estão baratos! Pra sair daqui! Apenas oitenta! Apenas oitenta! Apenas oitenta! Apenas oitenta! Bom! E então! No próximo episódio! A gente volta pra... Matar a galinha! Aí é treta! Agora começa a treta de novo, Dioguinho! No próximo episódio! E vamos pra história de verdade! Tchau! 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 Tchau!